Agora, gente, o fim de ano tem sido bastante positivo para o comércio de modo geral, viu? Os setores de calçados e vestuário são os que têm alavancado as vendas. O Natal deste ano promete ser bem diferente de 2020. A motivação, inclusive, para as compras é outra. No final do ano deu uma diminuída no preço. Acredito que vai dar para fazer uma comprinha legal. Posso reunir todos os meus amigos agora e presenteá-los. Hora de gastar. Clientes animados e consumindo. Clima perfeito para deixar qualquer lojista feliz. A gente está com expectativa bem grande, o fluxo de pessoas está bem maior e a gente está bem animadinho, né, com esse finalzinho de ano. Aquele medo e insegurança do pico da pandemia deram lugar à movimentação do comércio e da economia. Só o segmento de calçados e vestuário deve ter um crescimento de 28% em 2021, na comparação com o ano passado. Um período complexo, que as pessoas não tinham acesso fácil às lojas. Os lojistas estavam inseguros em se estocar, em contratar as pessoas para o final de ano. Então a gente percebe agora esse ano um clima de Natal, já com a pandemia sob controle, as pessoas vivendo esse clima de Natal e fazendo suas compras. Em muitas lojas o faturamento já supera até o ano de 2019. Segundo a Fê Comércio, o varejo paulesta deve atingir 91 bilhões de reais em vendas este mês. 4,2 bilhões a mais do que em 2020. O pagamento do 13º salário é o grande responsável pelo aumento nas vendas. A expectativa é de que 9,5 bilhões de reais do 13º sejam gastos nas compras de fim de ano. A gente está percebendo que os clientes estão vivendo mesmo o Natal, eles estão buscando comemorar isso. Eles estão querendo presentear mais, eles estão comprando mais. Então eu acredito que a gente está tendo um crescimento bacana e até a véspera do Natal acredito que a gente vai ter um crescimento ainda maior.